Música Hello guys, tudo bem? Espero que sim, meu nome é Liz e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo os treinamentos aqui do Festival Equestria que está acontecendo no Star Stable, né? É um festival Equestria de Primavera, são quatro aqui no Star Stable de Jarvik e dois em Morlândia. Todos os treinamentos estão dando XP para o cavalo em dobro, só um que não está dando. Então, esse aqui veio essa semana, que é da Samini. Falaram que ela ia estragar o festival, mas não estragou nada, ainda bem. Então, esse aqui está dando 100 moedas de Jarvik e 1000 XP para o cavalo. Tem gente, é uma corrida contra ela. Não tem como ganhar dela, porque o cavalo dela, não sei, vira o flash e sai corrida. Essa semana é a última semana do festival, em três meses. O nível máximo do cavalo é nível 15. E eu vou ficar no 10. E deixa eu ver. Essa coisa ainda é nova, então eu entendei muito. Boa noite. Deu 1.000 xp, tava aqui, agora já veio pra dar, já tá aqui, aqui mesmo. Zostou a estreia de ficoomentinho. Essa aqui é meio mais de boa do que ela. Essa aqui é meio mais de boa do que ela. Essa aqui é meio mais de boa do que ela. Essa aqui também é nova. Eu tenho um problema muito sério nessa parte aqui porque eu sempre não solto e eu tenho que errar. Vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo certo. Já falei, sempre é uma. Ele vai cortar um caminhozinho para ser mais forte. Estar sempre meio louco de colocar salto na subida. Esse aqui mesmo, bem na subida. Eu não quero ter que fazer a corrida de novo. Ai meu Deus. Vai rápido. Rápido. Bateu, mas tudo bem. Só vai. Não, eu tenho que fazer a corrida de novo. Não, eu tenho que fazer a corrida de novo. Não, eu tenho que fazer a corrida de novo. Não, eu tenho que fazer a corrida de novo. Não, eu tenho que fazer a corrida de novo. Não, eu tenho que fazer a corrida de novo. Vamos lá. Tudo bem para você. Não, nunca eu parto. spirito explica kuram ruim. Mano, eu tenho que atingir, mas isso não vai sentire. Vamos, tudo bem. Não há nada. VM Então eu vou abrir. Tchau! Isso é ar... Então foi aqui, já foi todo o Ryongong que passou antes A gente só vem aqui nessa carroça E eles vão levar a gente até a área do festival Questry em Marbles Aqui costuma travar mais porque tem mais gente aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 você vai colocar as claves por micro fichas e eu troco tudo porque eu preciso de fichas se bem que você troca por eu ver o que você quer eu vou lá pegar o resto dos escravos que eu tenho lá e já volto com vocês voltei aqui e eles estavam indo para lá e apareceu essa missão aqui que é do festival você tem que levar o animal até o local ele vai seguir a gente que eu faço um pouco ele tá assim bem potente ele tá assim ali e aí 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 a gente leva até aqui e bom que já ganhou mais uns poucos de XP para o Scott tinha esquecido o nome né e aí 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 eu achei muito bonita essa cela que é a cela de tambor cela americana né e aí e aí e aí e aí e aí eu já tenho um já e aí 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 De notificações E me seguem lá no TikTok É só vocês precisarem O nome do canal Já vai aparecer já Tchau